Olá Petrolina, olá Pernambuco, hoje nós amanhecemos um dia aqui embaixo desse pé de hongurana, aqui na comunidade do Alto do Angico, viemos prestigiar a reorganização de toda essa comunidade. São 32 famílias que há anos e anos e anos lutam por água na torneira, tanto para consumo como para irrigação. Maria Helena entrou nessa briga, trouxe Pedro Brandão, trouxe o deputado Fernando Filho, a água na torneira para consumo vai chegar e a água para irrigação também vai chegar num futuro muito próximo. Portanto, eu estou aqui com as meninas, com esse grupo de mulheres maravilhosas que vão começar, que já fazem um trabalho social bacana e que também vão contar com o apoio da vereadora. Nessa linda manhã de domingo, o Nenê está ali organizando a associação, haverá eleição para a nova diretoria e aí a gente vai continuar ajudando essa comunidade a ela crescer com água para beber e para irrigar. Beijo no coração, meninas!